E a festa não para, estamos aqui com Janice Albuquerque, mais conhecida como Galega Llanhouse. E aí Janice? A melhor Llanhouse aqui da ilha, a primeira mulher a fundar a Llanhouse aqui na ilha fui eu, meu filho. Janice, Janice que já foi embora da ilha, mas voltou porque o nosso prefeito ganhou, né? Claro. O que é que está achando do carnaval? Olha, por enquanto a coisa está andando ainda, mas vai chegar o melhor possível. O que Mosa Tato, o nosso prefeito puder dar, ele vai oferecer o melhor para a população e trazer o turismo também, né? O movimento melhorou? Melhorou, 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 melhorou e aqui na ilha também. E vem cá, o carnaval, está gostando do carnaval? Porque esse carnaval foi o carnaval de paz, graças a Deus estamos encerrando o carnaval hoje e está tudo em paz, sem briga, sem morte, sem nada. Foi uma festa de alegria, né? Foi, foi de muito respeito também, que eu estou sozinha, solteira e não arrumei namorado nenhum. Não, nem quero. Então, quem é solteira aí, quiser, é só vir aqui na Lã Rosa aqui, ó, netinho, arroba, conecte, que ela vai estar aqui. Eu vou, eu só vou voltar a cantar e pronto. Vai ser meu marido. Ai, quer dizer, quer dizer que a Janice vai voltar aos palcos. Voltar aos palcos. É, e o... Mulher e 40. Mulher e 40. E o Apegutura e o Itamara Cachorro vai vir fazer essa cobertura, meu amor. Muito bem, na hora. Obrigado. Obrigado, Janice. É, dá um palhinho pra gente, é quebra aí. Toca aí, vai. No final da festa é fogo, né? Oh, 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 oh. Alegria, alegria. No caso de Mozartado, oh, 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 oh. É 40, é 40. Gente, brigadão, tá? Brigadão, beijão E vamos continuar Tô aqui com a galera maravilhosa Como é teu nome? João João, João é de onde? Paulicha Pedro de Paulicha Paulicha também, deixa eu ficar aqui no meio de vocês Vocês estão aqui desde quando? Desde sábado Sábado Tá curtindo o carnaval, tá gostando do carnaval aqui da ilha Até demais Já faz quanto tempo que vocês vêm aqui pra ilha? Oxe, desde o ano passado que a gente tá vindo Já estão sentindo mudança na ilha? Já, até demais que tu Hoje é o último dia, mas amanhã ainda tem bloco Vocês vão ficar por aqui pra ir pra bloco, né? Com certeza que a gente vai estar aqui curtindo o bloco Quando você é raro e vem? Se é raro a gente vai se embora Então só domingo, galera, que ainda tem bloco Só domingo É isso aí, gente O Itamaracá, Choro, Apercultura Na folha da Itamaracá Valeu, galera Tchau, 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 tchau O que é isso?